Roda lá na areia galera, beleza? É nóis! E uhul, mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nós Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram O link vai tá na descrição, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é um rolê de bike aqui pelo meu bairro Cheguei em casa cedo do trabalho, né? Espere os moleques chegarem da escola e falei Vamos dar um rolêzinho aí pra estrear a bicicleta que eu reformei E aí, nós fomos, né? E vai acompanhando aí pra vocês verem as ruas do Japão, né? Que a gente encontrou aí por essa caminhada, por esse rolê que nós fizemos Segue aí que o vídeo tá top demais Vai pro vídeo! E é isso daí galera! Começando aqui um bike vlog, eu e o Luanzinho O Léo, meu filho mais velho, não quis vir porque ele chegou da escola cansado A escola dele é mais ou menos 2,5 km de casa Tava muito quente a hora que ele veio Daí ficou cansadão, não quis andar Olha os cachorros E aí então eu falei Ah, então eu vou andar com o Luanzinho Que ele tá me enchendo as paciências pra andar de bicicleta Aproveitar e fazer o videozinho, né? Mostrar pra vocês Um pouco aí das ruas do Japão As ruas aqui do meu bairro E dar uns grauzinho também, né? Cês tá ligado? Muito obrigado a todos os inscritos deste canal Vamos lá, presta atenção Você parece que tá meio barbeiro com essa bicicleta aí Hã? O que tá acontecendo? Tá meio barbeirão? Vai devagarzinho, vai devagar Vai devagar que o papai vai chamar no grau Vou chamar na empinada aqui agora, hein? Aqui não, véi Agora a hora que nós desce, empurra Cara, não sei o que tá acontecendo aqui nesse Japão Já faz um mês mais ou menos Que tá todo dia nublado Nublado E é ruim, cara Não dá Como é que fala? Parece que vai acabar o mundo Só fica nublado Vamos pegar pra cá, ó Pera aí, ô caminhão Chegamos aqui no rio Vamos ver pra onde esse caminhãozinho vai Vai virar, vamos reto lá, ó Vamos até na linha do... É, porque ele deu seta Vamos até lá na linha do trem, lá Ó o riozinho Na verdade isso aqui é um braço do mar, né, galera? O marzão tá pra lá E aqui é... Muita gente, ó, o peixe pulando, né? Hoje tá cheio Tá alta a maré aqui, ó Tem dia que ela tá lá embaixo Aí os caras vêm pescar Ó o carreilão Fica na beiradinha aí, ó Então, galera, esse braço do mar aqui, ó Tem dia que a água vem até aqui, assim, ó Entendeu? Tem dia que ela tá lá embaixo Bora, mano Vai pra frente E é isso Aqui é bom pra dar grau Aqui é lisinho Vamos andar um grau? Vai devagarzinho, né? Mandar um grauzinho de leve Ó o Tommy Eita caramba Você vai aprender ainda Papai vai te ensinar qualquer dia Mandar aquele gra... Tá, vou te ensinar Que você tá novo ainda Né? É, essa sua não dá pra empinar Essa aí é de fazer manobra Manobra você sabe Botar o pé na pedaleira aí, ó Só isso Só isso? Já tá bom É assim que começa Vai, bota o pé na pedaleira aí, vai Da hora, véi Bom, pelo menos tá fresco Tá fresquinho Pelo menos isso Desculpa o barulho do vento aí, galera Mas tá ventando Vamos até aqui, ó Que eu quero Quero mostrar um negócio pra vocês Para aí, Lu Dá uma olhada aqui, galera, ó Vocês falam que Depois que eu falo que nenhum lugar do mundo é 100% O peão fica me xingando Dá uma olhada aqui no lixo que tá aqui, ó Tá vendo? É, é Até o Luan já sabe Olha o tanto de lixo que tá jogado aqui na beira do rio, véi Olha, panela de arroz Ó, juntando água aqui pra fazer mosquito, ó Tá vendo? Tanto de lixo que tá aqui na beira do rio Panela Sofá Tá vendo que desgrameira, véi? Depois que eu falo que nenhum lugar do mundo é perfeito Vocês falam, né? Mas vai saber quem tacou isso aqui Se foi japonês, se foi estrangeiro Não dá pra saber, véi Eu sei que Tem televisão também, né, Lu Ah, é uma telinha, né? De computador Tá vendo aí, galera? Bem pequeno Que desgrameira É isso aí, galera Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Tem pião Safado em todo lugar do mundo Jogando lixo onde não deve Né, Lu Vamos virar, vamos voltar Vamos até lá na frente na rua agora Entenderam? Eu passo aqui todo dia pra ir trabalhar Eu vejo esse lixo aí, véi Eu falo, puta merda, mano Até aqui embaixo também Aqui no rio, aqui embaixo Aqui, ó Direto tem lixo aí Outro dia tinha que entrar na geladeira É cabuloso É, tem bicicleta lá também, né, Lu O pessoal joga Aí foi complicado, né? É, pai Claro, moleque Mas é isso Vamos dar um rolezinho Eita, nós Aquele Aquele grauzinho monstro, véi Mais um, mais um Mais um Eita, nós Errei Mais um grauzinho Aquele grauzinho que você respeita, hein É que essa bicicleta é ruim demais, véi Mas se eu pegar uma bicicleta boa Eita, nós Isso daí, galera Grauzinho cansa, hein Lu, vira aqui, ó Cuidado na descida, hein Fica na beiradinha aqui Trás do papai Tá vindo carro ali, ó Essa bicicleta, ela parece que tá meia torta, véi Sei lá, tá estranha Mas é isso daí É a que tem no momento Umas casinhas ali, pá Virar aqui, ó E é isso daí Hoje é terça-feira Hoje meu trampo acabou Meio-dia, véi Não tá tendo porco Não tá tendo porco pra nós cortar Então tá Acabei meio-dia Aí fui em casa Fiquei lá marcando E agora eu tô aqui Dando rolezinho Vem lá Olha lá Estamos agora Numa avenida Avenida muito movimentada Restaurante aqui da esquina Do meu lado esquerdo Restaurante aí da hora Com zamburgui Chique E é isso daí Tô falando pra vocês aqui O que que tem Breca, Lu Falando pra vocês O que que tem aqui na rua Tá cansado já, Lu Tá suando, meu É bom fazer exercício Né Fica Exercitado Bora Terrenão bom Pra comprar aqui Mas deve ser uma nota Professora do Luan Dando tchau Professora, Luan É sensei, né Sensei do Luan Dando tchauzinho Não, é diretora, né Diretora não Trabalha lá na escola dele É, né Passa lá E aqui é assim, véi Aqui é Loucura total Rolezinho top Final de tarde Clima está agradável Quer voltar já Hã Não Então vamos até ali na frente Ali É que hoje já tá tarde Senão a gente ia até num parque Que tem lá na frentona Rapaz Tem que ficar veaca Não sei se você tromba com as bicicletas Viu Fica muito veaco Pessoal esperando o ônibus Rapaz Rapaz, o matagal que tá aqui no coenha, véi No parquinho Tá Tá Ele mexe eles cortam aí Mas tá muito grande Agora ele parece que não corta Né É isso aí Vocês viram o jeito que é esse aqui, né Isso aqui é loucura total, véi Loucura danada O Luan aqui aprende a dar grau, né Luan Só que essa bicicletinha dele aí pra dar grau é ruim, véi Essa daí é mais pra manobra mesmo É Vou ver se a gente acha uma bicicletinha Que ele consegue dar uma empinada Que nem a sua, né Tem que pesquisar Tem que pesquisar Sem cesta, você quer? É Por que, Luan? Cestinha da hora Vira aqui, vira aqui Não É, vamos ver Vamos caçar uma bicicleta pra você Que dá pra Tá Galera, chegamos já do rolê, véi É o seguinte O moleque Essa bicicleta aqui dele É boa pra manobra Só que ele não sabe fazer manobra Entendeu? Quando ele fez aniversário Dois anos atrás Ele queria uma bicicleta dessa daí Comprei Né Só que é Ruim pra andar assim, normal Daí tem essa outra aqui, ó Que era do meu Filho mais velho Essa bicicleta aqui já deve ter o quê? Uns seis anos que ela tá aqui Com a gente Né E ela tá aqui jogada também É tudo empoeirada Toda zoadinha Só que ela tá boa Só a aparência que tá ruim também Daí eu falei pro Luan Andar com essa aqui Pra ver se ele ia Achar melhor Daí ele achou melhor Né Ele deu uma volta com essa bicicleta aqui, ó E pra andar assim Nos rolezinhos nossos É melhor essa daqui Ele achou Daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cestinha Dar uma lavada nela bem boa Lubrificar as correntes E vai andar com essa bicicleta aí mesmo, véi Entendeu? Só que tá suja E um pouco ferrujada em alguns lugares Só que o breque dessa aqui também É bem melhor que o da outra Certo? Então amanhã a minha folga Eu vou dar esse talento Nessa bicicletinha dele aqui Pra gente poder Tá andando Certo? E aquela ali de manobra Quem sabe um dia Se ele virar manobrista Que ele faz as manobras, né? E a bicicleta do Léo Tá ali, ó Tá novinha também Novinha sim, né? Já deve ter o que? Uns 3 anos essa bicicleta Né? Essa aqui é do Léo Eu dei de aniversário pra ele também Essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é da hora, véi Só que também Tá meio que Enferrujando algumas partes Beleza? Mas é isso aí Daí, véi Espero que vocês tenham gostado Desse nosso rolezinho aqui pelo bairro Né? Se gostou Não esquece de deixar o like Compartilhar aí E é isso Vamos ficando por aqui, então Até o próximo vídeo do Rodela É nóis Tamo junto E falou